Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta à nossa campanha de Heart of Iron 4, jogando com a Bélgica, aquele Léo Bélgicos nesse momento. No último episódio nós derrubamos a Holanda e derrubamos Luxemburgo e agora nós estamos nos preparando para a próxima guerra contra a França, tá? Eu ainda vou demorar um pouquinho aqui para justificar a guerra, porque eu quero meio que declarar guerra contra a França, perto da época de declarar que o Reich declara a guerra à Polônia, tá? E além disso eu preciso obrigatoriamente estar dentro da facção do Reich, porque o Reich ele vai pegar esse foco aqui, de contornar a linha de Imaginou, e isso aqui dá um caus belli em cima de mim, certo? E eu não quero enfrentar o Reich alemão enquanto eu estiver declarando guerra na França, não é uma coisa saudável de se fazer. Então por conta disso, tá? E por conta que eu quero que a França mantenha grande parte do exército dela na Itália e no Reich alemão, nós vamos segurar um pouco, tudo bem? Para vocês entenderam, né? Além disso, galera, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar alguns caras que estão sendo feitos aqui, você também, perfeito? Deixa só essas divisões aqui para um, perfeito? Aqui para um também, ops, não você, tem aqui, perfeito? Deixa esse cara treinando aí, tem aqui só um também, deixa eu tirar esses caras aqui. Eu não quero treinar mais exércitos desses Puppets, por quê? Porque esses Puppets estão se esvaindo de Manpower, tá galera? Então eu não quero fazer isso mais. O que eu vou fazer aqui? Eu estava dando uma olhada, ops, 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 a Belga Índias Orientais, que é esse lugar aqui, essa região aqui que eu conquistei da Holanda, esse lugar aqui tem muito Manpower. Ele de cara veio com 832k, mas isso aqui vai subir, tá? Isso aqui vai subir, não é só 832k, isso aqui tem mais de milhão de Manpower, sendo que, vamos até olhar aqui, Não deveria ter por aqui, onde que eu vejo as leis? Aqui embaixo. Tá com 1.5 apenas de população recrutada, tá? Então esse Puppet Key é maravilhoso por conta disso. Uma das coisas que eu deveria fazer, inclusive, aliás, nem vou fazer, eu poderia pegar exército deles e tentar usar os exércitos deles aqui comigo, mas nem vou fazer. Deixa os exércitos lá e eles defendem o lugar deles. Vocês, cadê sua linha? Ah, tá aqui, perfeito. O que que eu quero fazer aqui agora, galera? Eu preciso, tá? Eu preciso muito. Minas, Belgas, Índias, Orientais aqui, seria maravilhoso se ele tivesse copiado meus templates, mas ele não copiou. Então ele só tem esse template de 18 widgets aqui. O que que eu vou fazer? Eu preciso copiar esse template deles, infelizmente, tá? Isso aqui vai ser a 40 widgets com suporte. Essa aqui vai ser minha divisão mais forte do universo. Cara, eu queria muito ter um símbolo de um urso aqui. Eu queria muito ter um símbolo de um urso aqui, só pra falar que é a divisão estrelinha. Ó, pronto. É um lobo, né? É um lobo. Dá pra falar que isso aqui é um urso, galera? O que que vocês acham? Ah, a pata é do urso. Pronto, aí, ó. Boa. É a divisão Metal Bear essa aqui, tá? E além disso, eu quero colocar infantarias aqui, ok? Depois nós vamos colocar outras coisas nela. Então, beleza. 30 de Witch. Aqui, batalhão, infantaria. Infantaria, 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 infantaria. Eu vou gastar 55 pontos. Eu tenho 61, então dá pra eu fazer isso aqui. Vamos salvar esse template, perfeito. E eu quero... Eu adoraria mover ele pra cima, mas infelizmente não dá. Eu quero dar prioridade nesses caras aqui. Eu quero treinar várias dessas divisões aqui, tá? Várias dessas divisões. Vamos treinar de 12... Vamos treinar de 12 em 12. Perfeito, ok? Isso aqui eu quero que eles saiam aqui e que eles entrem no meu exército de elite, que eu não me lembro qual é. Eu acho que é esse aqui. O seu exército de elite? É, o seu exército de elite. Perfeito, ok? Então, beleza. E assim que nós tivermos mais experiência de exército, eu vou continuar complementando esse suporte aqui, tá, galera? Então, tem muita coisa pra acontecer. Lá se foi todo o meu manpower, né? Yay! Uma das coisas que eu tenho que fazer é aumentar a quantidade de manpower que eu vou gastar. Felizmente, esse manpower aqui, a maior parte deles vem das índias, ok? E uma das coisas que eu poderia fazer é mudar todos esses caras aqui pros 40W com suporte. Eu vou precisar de 8 mil equipamentos. Eu tenho 13K disponível. Vou precisar... Eu vou ganhar mão de obra, que é maravilhoso. Eu preciso dessa mão de obra. E artilharia guinchada, motorizada, equipamento de suporte. Perfeito, tranquilo, ok. Só bem. É isso. Vamos soltar aqui pras coisas acontecerem. Ah, outra coisa importantíssima. Eu esqueci de comprar aço, tá? Eu preciso muito desse aço aqui. Muito, muito, muito. Perfeito. Raique Lemão, meu brother, manda aço aí. E além disso, eu também fiz uma jogada aqui com... Ah, importante. Outra coisa importante também. Pera aí, vamos lá. Vamos nos territórios ocupados agora. Eu quero mudar minha divisão aqui. Eu quero a divisão de cavalaria pra monitorar esse lugar. E vamos nas índias aqui solicitar por apoio pra guarnição. Thank you very much. 472K. E uma do 36K lá. Toda a minha guarnição já tá feita. Ah, outra coisa muito importante também. Nos territórios ocupados, localização civil. Nós vamos... Não me lembro qual que era a melhor, galera. Acho que era essa aqui, né? Eu acho que era essa aqui. Não me lembro, sinceramente. Vamos com essa aqui, com polícia secreta, tá? Pra que esses caras não me enchem o saco, ok? Não preciso que a minha complacência suba ali. Pra gente não enfrentar problemas de equipamento e tudo mais. Perfeito, ok. Então, hospital de campanha já foi. Tranquilo. Maravilhoso. Já, já nós vamos utilizar isso. O que que eu tô clicando? Cliquei completamente sem querer. Recon, não preciso. Companhia de sinal seria maravilhoso. Companhia de sinal seria maravilhoso. Vamos pro sinal e vamos com o Recon. Acho que isso tá ok, hein? Na verdade, deixa eu ver o que que terminou aqui exatamente, ok? Outra coisa que eu preciso também é de antiaéreo, galera. Definitivamente, colocar antiaéreo lá pode ser o último suporte que falta pra gente, tá? Antiaéreo não seria ruim, não. Antiaéreo não seria ruim, não. Vamos com o segundo nível de artilharia aqui, vai. É que a gente não sabe o que que a gente vai colocar. A gente coloca o segundo nível de artilharia. Por quê? O que que nós temos de opção, tá? Que falta no nosso suporte. Só pra gente entender aqui. Eu poderia colocar hospitais? Poderia. Poderia colocar equipamento de logística? Poderia. Mas não necessariamente é o que tá faltando agora, tá? Isso aqui não necessariamente é o que tá faltando agora. Talvez economizar manpower sempre valha a pena. Colocar hospital não é ruim, tá? Hospital não é ruim. Equipamento de logística, como nós já estamos em companhia de manutenção, acho que nós não precisamos nos preocupar muito também. Mas com certeza se eu colocar equipamento de logística e companhia de manutenção, equipamento nunca mais vai ser problema pra mim, tá? Então, eu acho que talvez ir com antiaéreo faça sentido, porque nós vamos lutar contra o Reino Unido e o Reino Unido, ele tem muito avião. Então, na minha cabeça, faz muito sentido meio que abusar um pouquinho dessa parte. Deixa eu comprar mais aço desses caras. Quantas fábricas eu ainda tenho? Nove fábricas. Tá ok. Tá tranquilo. A galera tá estragando meus negócios, né? Isso é uma porcaria. Isso é uma porcaria, tá? Infelizmente, quando tem rebeliões, isso acontece. Ok. Eu preciso muito de 150 pontos de poder político pra eu mudar pra economia de guerra, minha economia, tá? Seria maravilhoso fazer isso. Mas enquanto isso não acontece, vamos criando nossos exércitos aqui e é isso. Let's go, baby. Eu provavelmente vou precisar... Deixa eu copiar outra divisão aqui desses caras. Eu acho que era você, certo? Era o C8ish. Deixa eu copiar você. Deixa eu editar o nome aqui. Eu quero... 10W. Simplesmente. Perfeito. 10W. Perfeito. Ok. 10W. Ah, deixa eu mudar isso aqui também pro... Pra baleia. Eu vou ser. Perfeito. Ok. A baleiazinha aqui. Tranquilo. Beleza, galera. Temos equipamento. Temos muita coisa. Obviamente tá faltando equipamento de infantaria agora. Yay. Sempre falta equipamento de infantaria, né? Vitória 3 é o mais esperado da Paradox tem muito tempo. Com certeza. 1300 pontos e muda pra mobilização total e faz a decisão de colocar mulheres na força de trabalho. Eu não consigo colocar mobilização total ainda por causa do meu suporte de guerra, tá? E economia de guerra pra mim vai fazer muita diferença. Então, meio que vale a pena ir pra economia de guerra primeiro, tá? Vamos pra economia de guerra primeiro. Ah, e depois eu posso aumentar um pouquinho meu alistamento aqui também. Meu alistamento tá em 1.5 também por cento. Tá bem tranquilo. Tá bem tranquilo. Bem tranquilo. Então, esses caras tão vindo pra cá, perfeito. Deixa eu fazer um Shift-K aqui pra esses caras treinarem. Bem importante ter exércitos treinados. Ah, Shift-K aqui se alguém precisa treinar. Shift-K aqui se alguém precisa treinar. Shift-K aqui se alguém precisar treinar. Além disso, eu preciso de um comandante aqui, né? Seria maravilhoso. Então, armas secretas foi. Perfeito. Ah, duas fábricas civil seriam maravilhosas, mas um slot de pesquisa a mais vai fazer enorme diferença agora. Tá? Muito grande mesmo. Ah, eu preciso... Eu preciso... Deixa eu até olhar. Deixa eu até olhar. Deixa eu até olhar. Eu preciso pesquisar... Não, eu já tenho invasão naval. Perfeito. Então, tranquilo. Eu já tenho invasão naval, então tá tranquilo. Minha experiência de exército tá subindo. Maravilhoso. Então, se minha experiência de exército tá subindo, o que eu vou fazer? Eu tenho que editar um monte, né? Quais divisões que eu tenho mais? Vamos dar uma olhada. Olhando pro tipo aí. É, definitivamente o que eu tenho mais é essa aqui, né? Essa aqui. Que é você, eu acho. Certo? Certo? Certo, galera? Queria ver qual divisão que eu tenho mais de manpower aqui. Deixa eu mudar os nomes delas. Ah, já mudou. Tô em dúvida ainda. Qual divisão que eu tenho mais, galera? É dessa bandeira aqui. Ok, ok, ok. Verdinho, amarelo e vermelho. Verdinho, amarelo e vermelho. É dessa aqui mesmo. Então, essa divisão aqui é uma divisão que vale a pena começar a editar ela. Colocar hospital de campo, companhia de manutenção, coisas desse tipo. Essa divisão aqui, definitivamente, é uma divisão que vale muito a pena. Isso que eu vou gastar quantos motorizados? É, com certeza. Vou gastar um monte de motorizados, um monte de equipamento de suporte aqui pra, se eu quiser colocar o hospital de campanha, se eu quiser colocar a companhia de manutenção aqui. Então, são as duas coisas que eu gostaria de ter nessas divisões menores. Então, uau! Muito equipamento de suporte, né? Muito equipamento de suporte. Mas vai valer a pena. Dá, eventualmente, eu não vou fazer isso. Não agora. Não agora. Preciso de mais equipamento pra eu. Preciso de mais equipamento pra eu. Vitória 2 é muito apassado as mecânicas. Cara, eu não acho. Eu acho que as mecânicas de Vitória 2 são muito boas. Eu acho, simplesmente, que a engine do jogo tá quebrada, né? Tá, assim, já foi. Não dá pra jogar um jogo naquela engine mais, basicamente, isso. Sete submarinos. Boa. Preciso de bem mais do que isso. Preciso de bem mais do que isso. Preciso de bem mais. Bem mais. Doze, perfeito, ok. As divisões estão bacanas. Esse exército que tá subindo. Eu, provavelmente, vou ter que treinar mais algumas coisas daqui. Eu quero treinar esses caras aqui. Uma vez. Quero que vocês saiam aqui. Que vocês se juntem ao exército. Roxo. Perfeito. Por favor, faça isso. Um exércitozinho daquele ali vai ser importante. Dois caras de equipamento de infantaria. Eventualmente, nós vamos conseguir esses dois caras. Ok. Quase lá, né? 140 pontos. Preciso de um pouco mais. Um pouco mais. Eu ainda não peguei o teórico militar, que machuca um pouco também. É, então. Veículos blindados. As motinhas que os caras falam aqui, né? Elas são boas. Mas eu prefiro não usar. Eu prefiro não usar. Uau. 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 Lindo. Lindo, lindo, lindo. Olha esse exército, galera. Olha esse exército. Preciso editar ele. Preciso editar ele. Tá. Esse exército aqui é imprescindível que ele tenha todo o equipamento de suporte necessário pra ele. Tá. Depois que ele tiver todo o equipamento de suporte necessário, daí nós vamos pra outra. Primeira coisa que eu vou adicionar aqui é a artilharia. A artilharia, simplesmente, nós temos muita. Eu vou precisar de 240 artilharias. Eu preciso de bem menos do que isso. Além disso, eu acho que engenheiros, assim, é o que não dá pra não ter. Então, aquilo ali é o que não dá pra não ter. Eu quero companhia de sinal. Companhia de sinal deixa esse exército bem mais forte. E eu quero companhia de manutenção também. Então, perfeito. Agora a gente dá pra começar a ter uma ideia de quais equipamentos faltam. What? 25k? Ah, porque eu tô treinando mais 12 divisões. Pera aí. Quero eu treinar mais 12 divisões dessa? Eu acho que a resposta é não. Eu quero treinar mais 4 divisões só. Tá. Mais 4 divisões só. Pro exército negro aqui. Ok. Inclusive, eu poderia espalhar um pouquinho aqui a borda dele. Porque eu não quero concentrar tudo ali. Porque senão eu vou começar a sofrer com manpower aqui. Com atrito, perdão. Vou começar a sofrer com atrito. Mas a França já tá balançando as pernas, hein? O negócio lá começou a ficar feio pro lado dela. Já tá pensando. Ai, meu Deus. Desculpa. Oh, crap. Eu esqueci de fazer a pesquisa do negócio aqui. Se fosse um doutrina. Isso foi ruim. Isso foi ruim. Isso foi ruim. Ver se tem alguma coisa terminando. Em 70 dias isso aqui termina. Perfeito. Não. Então vai estar alinhado. Mas infelizmente eu vou perder 70 dias de pesquisa. Whatever. Whatever. Isso foi isso. Vamos com anti-aéreo aqui. Porque eu já disse que eu vou usar anti-aéreo. Ok? 160 pontos. Vamos com economia de guerra. E agora eu preciso juntar os pontos necessários. Pra justificar nesse cara. Eu acho. 200 dias. Justificando. É. Na verdade eu não preciso disso tudo, não. Nesses dias é muita coisa ainda. Nesses dias... Nós estamos em outubro. Só que já tem 90 dias. É. Eu posso... Eu posso... Eu vou ter que justificar... Eu vou ter que justificar... É em janeiro. É. Em janeiro. Em janeiro. Em janeiro eu justifico. Em janeiro eu justifico contra a França. Em janeiro tá tranquilo. Eu pesquisou os três computadores? Já... Ainda não. Ah, boa, boa. É verdade. Ainda não. Ainda não. Eu peguei o bônus aqui, mas acabei não pesquisando. Boa, boa, boa. Bem lembrado. Bem lembrado. Ok. Estamos tranquilos aqui, né, galera? Estamos sossegados. Estamos sossegados. Eu preciso de um pouco mais exércitos nessa linha aqui pra proteger esse lugar, né? Isso aqui eu vou precisar. De mais exércitos aqui. Senão eles vão ficar feia. Talvez quando esses caras aqui forem implantados. Inclusive eu esqueci de colocar... Suporte você. Os reforços eu vou tirar aqui um pouquinho. Deixa equipamento pra aumentar a quantidade de exércitos que eu preciso aqui. Que eu tenho, né? No campo. Então... Tiraria nível três. Nível dois. Isso é maravilhoso. Vamos com os computadores agora. Deixa eu olhar uma coisa. Vamos com os computadores mesmo, tá? Com os computadores. Bônus de pesquisa. Ok. Depois dá uma olhada no carrinho com os carros blindados. Na parte de reconhecimento e suporte. Você vai ver como são fortes. Ah, não. Eu tô ligado. Tô ligado. Eu já vi. Mas se você reparar, nem suporte eu tô usando. Então... Nem companhia de reconhecimento eu tô usando, então... Tipo, não vai fazer diferença. Eu não tô usando companhia de suporte. Justamente porque... Companhia de suporte é bom porque ajuda os generais a escolherem... Escolherem as táticas lá melhores, tá? Isso é bem bom. Isso é bem bom. Só que... No meu caso aqui, como eu não estou usando, então... Tá de boa. Espaço de slot de pesquisa extra. Beleza. Vamos pesquisar um negócio de doutrina aqui. Isso vai ser importante. Ver se tem alguma acabando com 70 dias. Que acaba com 79. 47. Eu posso segurar essa aqui depois. Ah, e você... Enquanto aquilo ali... Uau! Esqueci de pesquisar mais coisas aqui, né? Mais produção. Enquanto eu não vou segurar essa produção aí... E... Eu vou... Galera, o que vocês acham? Eu vou de antiaéreo ou eu vou de logística? Companhia de sinal seria maravilhoso, mas não posso gastar esse ponto aqui. 198 dias pra eu pesquisar isso aqui. Preciso pegar alguns bombardeiros táticos aqui também. Alguns caças. Seria maravilhoso ter aviões melhores aqui, eventualmente. Poderia pesquisar isso aqui também. Vai demorar um ano, mas vale a pena aí. Dúvida cruel, galera? Vamos com a xilharia aqui, galera. A xilharia nunca falha. Então, let's go. Ah, então. Eu também tô achando que é só quando seta lá. Eu preciso de um general pra cá. Deixa eu rolar ele antes que eu me esqueça. Ok? General ok. General ok. Só tem seis regimentos ainda. Os caras aqui estão treinados. Boa. Seis regimentos aqui treinados. 24 regimentos aqui é só de preenchimento. Então tá bem sossegado. Esses caras aqui é meu exército rápido. Eu basicamente não me importo perder eles. Eu até deveria trocar eles pra alguma coisa. Mas, enfim. Enquanto não. Esses caras aqui estão treinados. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. E eles nível 2. Beleza. Ah, eu vou com companhia de sinal nível 2. Não, 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 não. Oh, agora já foi, né? Andei mal. 33 dias. É, ok. Não, tá sossegado. Está sossegado. Deixa eu colocar mais aviões aqui. Why not? Vocês vão acompanhar esse exército aqui. Perfeito. Tranquilo. Let's go. Preparativo de guerra, galera. Preparativo de guerra. Minha estabilidade tá ok. Tá bem ok, hein? Tá? Essa habilidade tá sossegada. Nossa produção tá ok. Eu devo equipamento de infantaria, mas eu sempre devo equipamento de infantaria. Então, isso não é novidade pra ninguém. A França acabou de descobrir que eu sou uma ameaça pra ela, tá? Então, ela colocou todas as divisões dela aqui. Eu, provavelmente, não consigo atacar a França antes do Reich alemão representar uma ameaça pra ela também. Então, uma das coisas que eu vou ter que fazer, de fato, é me juntar na facção do Reich alemão. Isso vai ter que acontecer. É impossível que isso não aconteça. Então, eu posso fazer isso agora. Faz diferença. Faz diferença. Você vai simplesmente fazer ele ser meu amiguinho. Ô, Reich, é nóis, cara. É nóis. É nóis. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Tá sossegado. Pode tirar suas divisões daqui e vai fazer o que você tem que fazer. Tá? Vai fazer o que você tem que fazer. Vai fazer o que você tem que fazer. Eu não represento ameaça pra você. Tá? A França representa ameaça pra você. Eu não. Eu tô tranquilo. Perfeito. Vamos. Cara, essas divisões aqui tão demorando um pouco. Por quê? Volta aqui pra frente de infantaria. Ok. Essas divisões aqui tão treinando. Beleza, beleza. Treinamento tá ok. Tá ok. Realmente falta fábrica. Falta fábrica não. Falta produção. Um pouco de produção. Vamos com mais duas fábricas militares. E uma fábrica civil pra seguir aquela formulazinha mágica do Aka. Bom. Galera, eu vou encerrar esse episódio. Se você tá me acompanhando no YouTube, tá? Se você tá aqui na plataforma roxa, não sai daí. A live continua. Muito obrigado por terem me assistido. Aquele abraço do Aka e até o próximo episódio. Tchau, tchau.